Vamos lá Oh, 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 oh Bora já, hein, não, vai Oh, 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 oh 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 Se você eu não queria Vou te botar para me fazer feliz Quando eu te vi se paguei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Quando eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu beijo Já sei o amor Amor Vem, eu te amo Da ver depois O que houve Que noisou Só um tempo O que não tem O que não tem Obrigado.